Sejam todos bem-vindos a mais um nível A inédito aqui para vocês. E eu estou sempre muito contente com a audiência, gente. Muito obrigado, viu? Pelo retorno que vocês têm dado no YouTube para a gente. Pelos feedbacks no meu Facebook, no meu Instagram. Na verdade, mais no Instagram, né? Porque o pessoal tem me achado no Facebook, lá através do podcast. Quero agradecer toda a produção, a Bia que está aqui comigo hoje. E todo mundo aqui do Podhouse. Que a gente está muito feliz sempre de poder ter essa oportunidade, de ter esse espaço tão gostoso que a gente criou. E hoje está mais gostoso ainda, né, gente? Porque eu tenho uma convidada, simplesmente minha amiga há 20 anos, pernambucana, e eu quero começar a fazer um tema, pelo menos uma vez por mês, Brasileiras de Sucesso. E ela hoje vai estrear esse quadro. Como ela já esteve no meu programa, ela já sabe o meu jeito. A gente é muito amigo, então ela já sabe como que eu funciono, entendeu? É papom, já fala tudo que vem na cabeça, entendeu? Bem nível A. E eu estou aqui com a Isa, meu grande amor. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com você novamente. É, você está gostando? Gostou do cenário? Lindo, está perfeito. Viu sua cara, né? Diferente, né? É diferente o podcast, né? Bem diferente, bem diferente. O podcast, a única diferença do nosso talk show é que lá a gente tinha um sofá, e a gente ficava olho no olho, as câmeras na frente, e aqui a gente tem várias câmeras, o estúdio é bem diferenciado, né? Então, a gente vai falando com o pessoal que está em casa, vai falando olho no olho aqui. Parece mais que a gente está na mesa de casa, né? Um bate-papo, né? Isso, né? Bem, bem gostoso. E hoje, né? Claro que eu trouxe a melhor confeiteira de São Caetano do Sul, já para falar do São Paulo e nível Brasil, né? Que seja feio de Pernambuco, eu já posso falar que é de Brasil. Sim, com certeza. E ela trouxe, obviamente que ela trouxe as coxinhas dela, gente, que são as melhores coxinhas que nós temos, né? Então, daqui a pouco a gente abre tudo aqui. E você sabe, Isa, que eu queria falar sobre o Dia das Mães, que já está aí, que está chegando, né, gente? E para isso, com quem que eu conto, gente? Meu grande amigo Clóvis, Juliana Flores, né? Juliana Flores sempre está comigo, gente. Há muitos anos, tanto nas minhas redes sociais, quanto na minha vida. O Clóvis, o proprietário da Juliana Flores, é meu grande amigo. A Carol, a Ana, as meninas do marketing querem mandar um beijo para todo mundo e dizer para vocês que estão em casa que nós estamos com uma promoção incrível no site julianaflores.com.br. É muito simples. É só você colocar julianaflores.com.br e lá no Instagram deles, que é julianafloresoficial, vocês vão achar descontos no store. Então, corre lá, que o Dia das Mães está chegando e toda mãe gosta de ganhar flor. E se for da Juliana Flores, gente, é nível mundial já, quase. Já atravessou fronteiras. E eu sou muito orgulhoso de ter como parceria a Juliana Flores. A Isa conhece, que já foi em eventos do Clóvis comigo. O que você tem para dizer do Clóvis? É assim, não precisa ter uma ocasião especial para a Juliana. Qualquer momento é muito bom receber flores da Juliana. E o Clóvis também é um fofo, né? Gente, quem tiver a oportunidade de ir lá no nível A e acessar... Está no YouTube, né, Alain? Isso mesmo. A gente fez uma entrevista com o Clóvis. Ele contou toda a trajetória dele, sucesso. Então, vocês colocam aí no YouTube. TV São Caetano, nível A, Clóvis. E aí, vocês vão ver que ele conta toda a história da empresa dele, que é uma das... Para não dizer a maior, eu acho que já é a maior da América Latina. Falou em floricultura. E agora ele abriu as lojas. Você foi comigo em uma inauguração, né, inclusive. E sabe, Alain, eu sempre falo para as pessoas... Porque Juliana Flores... Para onde você vai, você vai viajar, você vê Juliana Flores, né? Nos aeroportos, né? Você viu. Essa última vez que você foi para Pernambuco, você deve ter visto, né? Eu vi e falei, olha que lindo. E aí eu falo, gente, eu conheço ele pessoalmente. Eu sei quem que é o Clóvis, né? Uma pessoa simples, né? Maravilhosa e... Venceu na vida. E tem uma história linda, né? Sim, muito humilde, muito. E isso a gente tem muito a ver com você, né, Isa? Muito. É isso aí, é. Que todos os comerciantes tenham esse sucesso que a Juliana Flores tem. E olha, gente, o melhor presente... Olha, vocês podem ter certeza. A minha mãe ama. Então, a sua também, com certeza, vai gostar, tá? Juliana Flores para todas as ocasiões. Lembrando que não é só Flores, tá? São produtos vendidos para a Juliana... Que são vendidos nas lojas de Juliana Flores e no site. Então, você coloca lá o seu cupom de desconto que está lá nos stores. Juliana Flores, oficial. Tá bom? Lá no Instagram. Um beijão para toda a equipe da Juliana. E você, Isa? Me conta você, a Isa Doces e Salgados. De onde que você vem aqui? Vamos contar no podcast de novo a sua história? Eu sei que você lá no nível A, quando nós tínhamos o talk show, você já contou um pouquinho da sua carreira, né? Que é grande, vasta. Mas tem algumas coisas que a gente conversou no particular que você não contou. E eu queria muito saber. Então, quer dizer que você chegou aqui em São Paulo com qual idade? Eu tinha 18 anos. 18, Isa? 18 anos. E você acabou de fazer 25 agora? Ai, ala. Quem dera 25 anos, né? Quem dera. Bota mais 25 aí, né? Aí em cima. É. Então, Al, eu cheguei aqui, né? Primeiro, assim, quando eu cheguei logo aqui, claro que a gente que vem do Nordeste, a gente vem com muita vontade de vencer na vida. E quando você chega aqui, você não escolhe serviço. É o que tiver. Sim. Né? Você chega numa cidade dessa. E aí, a primeira vez, o que eu comecei a trabalhar com faxineira. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Mas antes, voltando, lá em Pernambuco. Qual o nome da cidade lá de Pernambuco? Eu sou natural de Garanhuns. Garanhuns, Pernambuco. Garanhuns. É. E eu sei que você tem suas sobrinhas, né? Você tem um pessoal que consegue ter acesso ao YouTube lá, né? Consegue, sim. Todo mundo hoje em dia, né? Então, você manda beijo pra todo mundo que eles estão te assistindo hoje. Só que, assim, a minha mãe, eu sou natural de Garanhuns, mas eu fui criada num sítio, município de Jupi, né? Então, fica próximo de Garanhuns. É bem no meio do mato, né? É. Mas é bem gostoso lá, né? Mas você aproveita, fala pra todo mundo entrar no YouTube, TV São Caetano, que você vai mandar beijo pra todo mundo. Com certeza. Mandar beijo pra todo mundo. Eu tava lá esses dias, né? Família linda, né? Faz 15 dias que eu cheguei de lá. Fiquei 18 dias em Pernambuco. Você cuidou do seu pai e da sua mãe que estavam aqui, né? É. Eles ficaram um ano aqui, né? Meu pai veio pra fazer uns tratamentos aqui. Aí fez, foi embora. Eu fui com eles, fui levar eles. E a alegria quando ele chegou lá, né? Que você tava me contando. É muito. Nossa, outra coisa, viu, Ala? Outra vida, né? Outra vida, sabe? Não tem celular, não tem internet, não tem notícia ruim. Eles não ligam a TV, meu Deus do céu. É uma coisa de outro mundo, né? Eu te ententei, né, Ala? Mas, assim, é tão natureza, tão no meio do mato que você esquece. Eu falo que quando eu chego em Pernambuco, lá em Jupi, vamos falar a minha cidade? Sim. Jupi, né? Jupi. Quando eu chego lá, parece que eu esqueci que eu tenho uma vida aqui, sabe? Sabe quando você esquece, apaga tudo? Às vezes, quando você vê essas pessoas que vão em reality show, que falam assim, ai, você entra lá dentro, você esquece que você tem uma vida. Realmente, é verdade, porque quando eu chego lá, na minha cidade, né, parece que minha vida se apagou, tudo que eu vivi aqui. Certo. Eu começo ali, de tão bom que é, de tão gostoso que é lá, né? Ô Isa, e eu vou falar uma coisa pra você, eu fico assistindo os seus stories quando você tá lá, aquela vida simples, e às vezes eu fico pensando, como é bom a gente desconectar, né? Muito bom. Desconectar um pouco dessa loucura que a gente vive aqui em São Paulo, né? Que nós estamos falando de São Paulo e nosso programa vai pro mundo inteiro. Mas São Paulo é uma metrópole gigante, né? Nós moramos em São Caetano do Sul, que também já é uma cidade bem tumultuada, né? Uma correria, a gente não para, e você que trabalha muito, né? Então, você vê. Quando você vai pra ela, você desconecta, né? Totalmente, Ala, totalmente. E é incrível que a gente se desconecta até da comida daqui, né? Você chega lá e é outro tipo de comida, você não sente, porque que nem aqui a gente come muito o quê? Massa, né? É pizza, macarrão, essas coisas, né? Lá a gente não come muito lanche, esses lanchos aí. E lá não, a gente tem uma comida mais saudável e você esquece, entendeu? Você não sente vontade de comer essas coisas que a gente come aqui, muito lanche, muito essas coisas. Eu falo que todo mundo deveria... Qual que é a comida mais, assim, típica de lá, Isa? Conta. Não vai me falar das tanajuras aqui, pelo amor de Deus? Eu deveria ter trazido hoje, né? Gente, ela fala das tanajuras, eu fico doido. Diz que é normal comer tanajuras lá, gente. Conta essa história da tanajura pra quem tá em casa. Ah, ela, tanajura é... Eu não sei se é uma formiga. Acho que é uma formiga, né? É uma formiga grande. É uma formigona. É uma formigona grande, né? Mas ela só sai uma vez por ano, quando chove muito, que molha a terra, aí ela sai pra se secar, né? E se reproduzir de novo, né? Sim. E aí, tadinha, ela sai pra se secar e o povo vai lá e pega elas, né? E é muito bom, viu, Ala? Muito bom. Hoje em dia são pratos caríssimos, viu? Então, eu vi que tinha um programa do Masterchef na Band que eles faziam pratos com tanajura, com formiga. Ai, mas não tenho coragem não, Isa. É muito... Eu deveria... É muito caro de China isso. Não, é muito bom, Ala. É muito bom. E é caro, viu? Eu vi lá na minha cidade, eles estavam vendendo cem reais o quilo da tanajura. Meu Deus do céu, é muito caro. É muito caro. Mas também vem muita, né? É um saco gigante. É, porque é, né... Ela vem seca. Vem seca. Então, é muito. Gente... E você prepara o que com isso? É rica em proteína. É, rica em proteína. Então, você coloca água nela, né? Levando na panela e vai, tipo, fritando. Só que não frita ela com óleo. Ela vai fritando com a gordura dela mesmo. E ela vai ficando seca. Porque o bumbum dela é cheio de gordura, entendeu? Sim. Se você colocar ela na boca sem fritar, ela tem muita gordura. Então, você vai fritando ela ali com a própria gordura dela. E ela fica sequinha, gostosa. É muito bom. Ah, então tem isso também, então. Tem, tem. Aí você pode fazer uma farofinha com ela. Fica muito bom. Acho que eu vou fazer uma farofinha pra você e vou levar lá. Meu Deus do céu. Você vai comer e você nem vai saber. Eu ainda tenho algumas... Vocês já pensaram, gente, comendo a farofa da Tanajúria, da Isa? Prefiro as coxinhas, viu? É melhor, né? Acho que as suas coxinhas, ela é... É o concurso de todas. Então, aí você estava em Pernambuco e casou-se lá. Você me contou, né? Casei, né? Sim, casei muito nova, né? Teve um filho. Tive o meu primeiro filho em Pernambuco, né? Que é o... Ramon. O Ramon, que hoje vive pelas estradas. É, hoje ele virou caminhoneiro, né? Trabalha com meu irmão, né? Eu acho uma delícia esse caminhoneiro. Deve ser uma vida... Ele ama, né? Ele fala assim... Tem que gostar. A primeira viagem que ele fez, ele ligou o som do caminhão. É uma liberdade, né? E ele gritou. Ele falou, ninguém manda eu baixar o som. Aqui eu posso gritar, aqui eu posso fazer o que eu quiser. E aí eu vejo ele e falo, você tá feliz com isso? Ele disse, sim, tô. Então, vai. Tem que gostar, né, Alá? Porque é uma vida sofrida. É, você vive na estrada. Viver na estrada, né? Viver em casa, né? Dorme na... Você falou que ele tem um lugar confortável, né? Uma mini cozinha, tudo. Pra cozinhar e tudo. É diferente, né? Tem que gostar. E se ele se adaptou, né? É que nem eu, né? Do meu trabalho. As pessoas, às vezes, perguntam assim... Nossa, como que você... Por exemplo, minha mãe mesmo, ela falava... Como que você aguenta... E minha família inteira, né? Como você aguenta... É porque eu gosto, eu faço com amor. Tudo que você faz, você tem que fazer com amor e você tem que gostar. Porque se você faz algo só por o dinheiro, não faça. Ih, falo isso toda hora, Isa. Não faça só pelo dinheiro. Porque, assim... Não é bom. Então, você tem que... Eu ouvi uma frase que agora eu não lembro o que falou, né? Que falou assim... Quando você trabalha com o que você gosta, você não trabalha. E isso é verdade. Entendeu? Hoje eu tô trabalhando em casa, né? Eu tinha um espaço aqui em São Caetano. Mas vamos voltando lá do começo que eu comecei, né? Eu cheguei aqui. Eu fui trabalhar como faxineira, né? Que nos Estados Unidos, por sinal, é muito reconhecido. Só no Brasil que não é. Mas ganha bem, viu, Ala? Eu falo que se eu tivesse coragem hoje... Ô, mas hoje você ganha. Né? Eu tenho uma que, olha, gente... Eu posso falar... Eu acho que ela deve estar ganhando mais que o quê? Uma secretária executiva. Porque ela cobra duzentos a diária. É duzentos reais, sim. Ela ganha mil por semana. Quem que tem um salário de quatro mil hoje em dia? Ela não trabalha de sábado e domingo. Então, quem que tem um salário hoje em dia aqui? Tem que estudar muito, né? Você tem que ser formado pra você ter um salário de quatro mil reais. Então, eu fui fazer isso. Engraçado que eu nunca tinha trabalhado. Eu trabalhava na roça. Era dona de casa. Né? Que eu venho da roça. Sim. Entendeu? E aí, eu chegando aqui, deixando meu filho na escola... Eu tô passando e tinha uma senhorinha varrendo a calçada. E aí, eu e outras mães falaram assim... Você conhece alguém que trabalha de faxina? Aí eu falei... Eu? Aí eu falei... E você nem... Nunca tinha feito uma faxina na minha vida. Fica a dica aí, hein, galera? Eu falei... Eu... Olha, dá até arrepio, sabe? Eu sei que dá. Porque a gente tem que falar. A gente tem que falar mesmo que não sabe. É. Tem que pegar a oportunidade. Porque daí depois você desenvolve. Aí eu falei... Eu. Aí fui trabalhar na casa dessa senhorinha. Era uma senhorinha. Eram três sobrados que tinha. Inclusive, por conta... É onde eu fui trabalhar. Eita. Aí fui, né? Cheguei lá. Fui fazer as coisas. Naquela época era enceradeira, Ala. Eu nunca tinha visto uma enceradeira. Eu lembro. A minha avó tinha. Aquele chão vermelho. É. Cera vermelha. E depois passava enceradeira pra ficar brilhando. E aí eu fui. Ela falou... Aí no outro dia eu fui. Não era uma vez por semana que eu ia. Ela falou... Aí você não passou. Porque tinha um negócio embaixo que era pra passar. Aí eu falei... Aí é que eu fui na casa da outra mulher. Não tinha isso daí na enceradeira. Mas eu passo dessa vez. Enfim, fui. Aí como eram três sobrados, as três pessoas começaram me chamar, né? E eu fui trabalhar. Só que aí, num desses sobrados, quem morava lá? Marquinhos Tortorello. Ai, que saudade do Marquinhos. Um abraço pro Marquinhos Tortorello. O proprietário da Hannah aqui de São Caetano. Eu já encontrei ele outro dia. Inclusive no seu programa. Em outra emissora que você tava. Encontrei ele. Nem me reconheceu. Eu falei, deixa ele pra lá. E eu fui. Mas você deveria ter falado. Ele é super acessível. É. Mas ele tava com muita gente e tudo. Uma pessoa maravilhosa. Eu amei. Eu gosto do Marcos. Eu adoro ele. Muito. E aí eu saí dessas casas que eu trabalhava. E eu fui trabalhar só na casa dele. Né? Ele era casado com outra moça e tudo. E eu fui trabalhar na casa dele. Certo. Só que meu ex-marido trabalhava numa situação caetano. Ele era guarda numa situação caetano. E ele arrumou uma vaga pra mim. Pra você trabalhar lá. Lá na lanchonete, né? E aí eu saí da casa dele que eu trabalhava. Aí eu era fixa na casa dele. Sim. Mensal, né? Na casa do Marquinhos Tortorello. Eu saí de lá e fui trabalhar como balconista na lanchonete. Trabalhei por quatro anos e meio na lanchonete do Hospital São Caetano. Naquela época o Hospital São Caetano era muito bom. Pagava muito bem. Era muita gente. Os convênios todos. As pessoas passavam lá, né? Na situação caetano. Aí eu fiquei quatro anos e meio. Eu engravidei do meu segundo filho. Que é o? Gabriel. Beijo pro Gabriel. Gabriel é gente boa. É, Gabriel é. Dória com uma esfirra de madrugada. Eu nunca vi coisa igual. Como come? Ô, Gabriel, meu filho. Vamos? Você tá fazendo academia? Tô. Não, ele? Ele. Não, ele paga, mas ele não vai. Olha aqui, Gabriel. Você vai pra academia, viu? Porque eu acompanho os stories da sua mãe. E eu vejo que você come esfirra e pizza. Todo dia. E ele come com aquele gosto. Gabriel é um querido. Domingo. Ele agora tá falando. Ele voltou, né? Pra pizzaria. Ele tá trabalhando agora em uma empresa. Que delícia. Trabalha na parte de administração da empresa. Fazendo um... Imagina os lanchinhos dele. Deve ser brócolis, né? Alface. E aí, o cara que ele trabalhava, chamou ele pra final de semana fazer bico lá. Trabalhar à noite, né? Ele tá indo, né? Que bom. Eu me acordei domingo com ele. Com duas esfirras, né? Uma doce e uma salgada. Não tem como, né, Isa? Porque quando ele vai, eu não vou pra cama, né? Eu fico no sofá esperando ele voltar. Esperando ele voltar. Aí ele chegou com duas esfirras. A senhora quer? É, eu vou querer, né? Fazer esse sacrifício pra comer, né? Ela vai postar tudo no store, gente. Aliás, vocês sigam aí, tá? A Bia tá colocando aqui embaixo pra vocês. O Instagram da Isa. Gente, que não é só pra encomendar coxinha e bolo, não, tá? É pra vocês acompanharem a vida dela. É demais. É assim. É a vida real de um ser humano. É incrível os stories da Isa. Eu não vejo stories de ninguém. Porque eu não tenho muito tempo de ver stories. E não é só eu que cuido do meu Instagram. Mas o da Isa, eu entro lá. A Isa só pra xeretar o que ela tá fazendo. Que é muito gostoso assistir. Você sabe que às vezes as pessoas me criticam e falam assim. Como que você tem uma página que é do seu trabalho e você fica postando, limpando casa, fazendo comendo, comendo. Eu falo assim, porque as pessoas... É minha vida. É minha vida. As pessoas que forem comprar um bolo ou uma coxinha, elas vão saber de quem que elas... A procedência. É, de quem que elas estão comprando, entendeu? É bem caseiro, né? É, então é isso. Então, voltando lá. Nossa, aqui tá bem gostoso, né? Mesmo que você tá em casa mesmo, você fica bem à vontade. Tá amando, viu? Aqui a gente tá em casa. É, tá em casa. Então, bora voltar lá no meu... Alô, acho que o neto, né? Certo. Fiquei esses quatro anos e meio. No Hospital São Caetano. No Hospital São Caetano. Gente, o Hospital São Caetano é um hospital muito conhecido aqui em São Caetano do Sul, São Paulo. E já foi referência de hospital que hoje não é mais, infelizmente. Mas, na época, a lanchonete lá bombava. E foi lá que a Isa trabalhou, né? Era, bombava. Eu falava assim... Lembra daquela da família dinossauro que quando eles abriam a geladeira e tinha que falar assim, eu, eu, pega eu, que uns bichinhos era pra ser... Era assim. Era assim. E aí eu falo que no Hospital São Caetano era a mesma coisa, porque o pessoal fazia fila lá e o povo, eu, pega eu, pega eu, desse jeito. E tinha uma senhorinha que ia lá, que elas iam só contar piada. E aí eu escutava as piadinhas delas, dava risada que não tinha nem graça, às vezes. Mas eu pensava assim, as pessoas já estão no hospital, já estão com problema. E eu vou tratar mal as pessoas, porque ninguém vai no hospital pra passear. As pessoas vão no hospital porque tá doente, porque vai fazer algum exame. Então eu sempre pensava assim, eu não vou destratar as pessoas, vou tratar elas bem, rindo, dando risar. E elas me amavam. Ela falava, ah, chama aquela mocinha ali da cozinha pra eu falar com ela. Oh, já vou embora. Era bom, era gostoso. Mas enfim, eu engravidei do meu segundo filho, como eu estava falando, do Gabriel. E resolvi sair de lá. Certo. Depois que ele nasceu, né? Falei, não, vou ficar em casa cuidando dele. Depois de três anos, a lanchonete que eu trabalhei foi vendida pra outra pessoa. E essa pessoa já me conhecia. E um dia eu fui no hospital e ela me falou, olha, eu comprei. Você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, vou, vamos fazer uma experiência. Fui. Só que nessa época, a minha situação financeira com meu ex-marido já estava melhor. Então eu não tinha mais precisão de trabalhar. Não tinha necessidade de trabalhar, mas você sempre quis ser independente, né, Isa? Pelo que eu te conheço. Eu sempre gostei do meu dinheiro, entendeu? Sempre. E eu falei, vou, vou fazer uma experiência. E fui. Só que... Aí foi bem na época que o hospital começou com aquelas greves. Lembra? Pra fechar e tudo. E foi cair no movimento, foi ficando difícil. E aí, como eu fui trabalhar lá, eu falei, olha, eu sei fazer salgada. É a dona Raimunda o nome. Raimunda Gadélia. Muita gente conhece aqui de São Caetano. Ela já foi vereadora. Então, é um nome que muita gente conhece aqui em São Caetano. Certo. E aí, acho que eu pronunciei certo. Gadélia. Não sei se é, mas acho que é esse mesmo. Gadélia. O pessoal que tem em casa deve saber quem é. É. E aí, eu fui... Eu fui, né? Eu falei assim, olha, dona Raimunda, eu sei fazer alguns salgados. Se a senhora quiser, eu posso fazer pra... Fazer um teste. Fazer um teste. Mas nisso, eu já fazia os doces lá, né? Mas como que você sabia? Quem que te ensinou, Isa? Porque no interior, lá em Pernambuco, onde você estava, não tinha acesso a farinha, as coisas assim tão fáceis, né? Quem que te ensinou? Você assistiu algum programa? Olha, assim, desde pequena, né, Ala? Eu sempre gostei de mexer com comida, sempre. Eu brincava de boneca, brincava fazendo comidinha, essas coisas. Então, é uma coisa que vem de mim desde pequena. Você tinha acesso à televisão? Sim, em Pernambuco, sim. Porque eu, na minha infância... Gente, eu sou velho. A minha infância era dínea, um gênio, feiticeira, entendeu? A minha TV era preta e branca. A minha também. Quando eu era criança. A minha também. Então, nós temos uma idade, né, Isa, que não tinha tanta informação na televisão. Então, a gente tinha que aprender. Uma vez eu aprendi sozinha a fazer uma sopa de cebola, que até hoje ninguém sabe como que eu conseguia aprender aquilo. Mas foi uma vizinha que me ensinou. E aí eu falei pra minha avó, posso fazer uma sopa de cebola? Gente, com oito anos, quem que vai querer fazer uma sopa de cebola? Só o louco, né? E aí eu peguei, Isa, eu fiz essa sopa. Minha avó falou, eu não acredito que você fez essa sopa. Você fez tudo perfeito. Sabe assim, o jeitinho que a mulher me ensinou, como a gente tem o dom de aprender, né? Como o ser humano tem o dom de aprender. Quando você gosta, né? Quando você quer. Tudo que você quer, você dá um jeito. Ah, eu lembro quando eu tava aí na pandemia, que você fazia aquelas lives, fazendo omelete, fazendo as coisas. Ah, era uma delícia. Tudo que eu aprendi a Paola Carrossela ensinava, eu queria reproduzir. Era muito bom. Porque eu adoro a Paola Carrossela. E aí eu achava muito legal as dicas que ela dava, né? Então, as pessoas não sabiam fazer um omelete. Eu queria ensinar como é que fazia um omelete perfeito. Porque eu tive já uma temporada no nível A, que teve culinária. Eu não sei se você participou. Sim, participei. Você foi na minha casa, gravou. A gente gravou. A Isa teve aquela vez que eu fiz a surpresa das panelas. É, já. Aí eu faço cada coisa com a Isa, gente. Eu não sei como que ela me aguenta. Mas e aí, voltando. Eu sei que você ficou feliz. A minha história, se eu fosse contar a minha, eu tô resumindo. Sim, sim. O que eu quero é que o objetivo das brasileiras aqui no programa, de Vitoriosas, é saber como venceram. Então, nessa vez que eu fui e voltei a trabalhar na Lanchonete, na verdade eu fazia dos doces lá pra sobremesa. Bolo, pudim, essas coisas. Já sabia fazer. Já fazia. Autodidata. Mas aí, você quer saber como que eu comecei a aprender, né? Isso. Você tinha um livro, alguma coisa? Não. Então, nessa época, eu assisti o Note a Note. Olha, da Ana Maria, na Record. Na Record. Então, era assim, eu notava aí as receitas. Nossa, tinha a Palmeirinha, tinha a Benjamin e a Abraão. Tinha o Álvaro. Tinha a Isadora Mance, que fazia os bolos. Nossa, eu fiz um bolo. Até um bolo que eu fiz foi um sucesso dela. O Márcio, meu tio, ele aprendeu muito com a Isadora. Ele também faz grandes bolos, Márcio, e ele se inspirou muito na Isadora. Ele adora ela. Tinha aquela época, lembra daquele moço que é de São Caetano? Que é famoso hoje? O Valmir. O Valmir Rodrigues, né? É, o Valmir Rodrigues, né? Nossa, no dia que ele ia, ele era tão famoso que quando ele ia, ele ficava a tarde inteira. A Ana Maria, hoje vai ter o bolo do Valmir e vai ser sorteado. Eu falei, meu Deus, e nessa época... Vai ser doida. Nossa, o Valmir fez muito bem casado pra mim. Muito bem casado, muitas festas. Ele era aluno da Agilis, né? Eu era professor lá. Então, até, nossa, saudade dele. Nem sei que... Acho que ele parou, né? Com a carreira de confeiteiro. Não sei, acho que tá... Não, acho que ele tá... Acho que é Valmir e Gazola agora, né? Então, não sei. Há muito tempo atrás era. Não sei se agora está. É, eu não sei. Eu não sei onde ele anda. Pessoal que tem em casa, dá um Google aí, joga aí, que vocês... Coloca Valmir e Gazola, confeitaria, que vocês acham. É, então, eu era muito fã dele, né? Tanto é que quando eu fui pra Agilis também, quando eu cheguei lá, eu falei... Você viu ele? Você falou... Eu falei, é o Valmir que tá aqui, eu não acredito. Ah, que linda. Mas também, depois que eu tava lá, que o pessoal começou a comer meus bonos, eu também já vejo gente falando assim... Ai, vou falar, né? Que é feio isso, né? Mas... Não, Isa, mas é diferente. Olha, eu vou falar o que eu falo pra você. Nós temos a Angel lá na academia, né? Hoje, nós trabalhamos juntos... Na verdade, eu sou professor da Isa, de Fitness, né? E da Angel, Sweet Angel, que também já participou do nível A. E são métodos diferentes, são confeitarias diferentes. A Isa é totalmente caseiro, totalmente, assim... Por isso que ela já faz os stories, é tudo caseiro. A Angel já é uma coisa mais profissional, ela faz aquela pasta americana, ela faz aqueles bolos, atende festas de empresas, ela tem uma equipe enorme, são coisas diferentes. Então, não é porque o seu bolo era melhor que o Valmir, o seu bolo era tão bom quanto o do Valmir, só que com coisas diferentes. Você era mais caseira, ele já era mais empresa. É. Bem por aí. Ele fazia aqueles bolos de andares, né? Nossa, eu fiz um bolo um dia pra moça, a namorada do Franca Guiar. Lembra do Franca Guiar? Não sei se você lembra. Sim, claro. Inclusive, o Franca Guiar vai estar na festa nordestina aqui de São Caetano do Sul, pela Secretaria de Cultura, que eu já estou sabendo, tá? Em primeira mão pra vocês. Ele não sabe, mas eu já fiz bolo pra ele também, viu? Olha que legal. Tem um pessoal que acho que tem amizade com ele. Teve uma época que ele... Um querido, Isa, o Franca Guiar, ele é um querido, pessoa super humilde lá de São Bernardo. Toda vez que a gente se encontra, ele é super acessível, gente. Um cantor, assim, que ele não tá tão em alta na mídia, mas ele é muito... Ele fica lá no canto dele, mas quando os shows dele bomba, né? Porque ele é forró, né? Ele é o rei do forró. Então, ele vai estar aqui na festa nordestina e espero que eu encontre com ele aí pela TV São Caetano. E esse bolo que eu fiz de uma ex-namorada dele, que eu conheci a família, né? Na época que ele namorava com ele, isso é há muitos anos atrás, né? E eu peguei um bolo do Valmir Rodrigues, que eu fiquei assistindo a noite e a noite, a tarde inteira, pra pegar aquela receita, que era um bolo que era com... Ai, meu Deus, agora... Conta, conta, como que é? Com marshmallow, sabe? Que você escorria assim... Era muito lindo o bolo, que eu fiz, e gostoso também. E você quis reproduzir. Foi, reproduzir aquele bolo e ficou perfeito. Então, você se inspirou em programas de TV, né? Como eu imaginei, é... Norte à Norte, e foi se aperfeiçoando. Foi, depois... Então, você começou com bolos. Como você entrou nos salgados? Aliás, diga-se de passagem, tá, gente? A gente vai abrir a câmera agora, Bia? Mostra aqui o que nós temos aqui, ó, na mesa. Pensa que a Bia já não tem lá no suíter dela? As melhores coxinhas... Você até me dá licença, que eu providenciei um chá de pêssego aqui pra nós hoje. Que tá muito nivelar esse programa hoje. Eu vou comer a melhor coxinha. Agora pode fechar aqui em mim, viu, Bia? Gente, é só com a Isa, tá? Olha, já tô até com água na boca. Olha quanto recheio. Mostra o recheio. Isa, tá ótimo, arrepiado. É o tipo de comida que você come com emoção. Tem amor, tem família, tem Isa. Eu queria muito que as pessoas... Você sabe que eu te amo, né? É um amor declarado. Toda vez que eu falava assim, Isa, se eu tiver um programa de TV, eu vou te levar. Não era? Era. Na verdade. Já deve ser a sexta vez que você vem. Você sabe que eu tava lembrando disso hoje, novamente. E olha isso, há 20 anos atrás, quando eu te conheci, eu ia nas aulas, nas suas aulas. Agora eu tô um pouquinho gordinha, mas vou ficar fit. Você vai ver. Nós dois era mágoa, agora que estamos dois gordos. Pois é, mas eu vou chegar lá. E aí eu lembro que a gente sentava pra tomar café depois que acabava a aula, né? Ali na Vila Ágenes, lembra? Ali na Vila Ágenes. Saudade, um beijo pra Viviane. É, Viviane, uma fofa, uma fofa. Eu tenho um contato com ela até hoje, né? Adoro a Vi. A Viviane é maravilhosa. E aí a gente sentava pra tomar café e você sempre famoso, né, Ala? Você sempre participando dos programas. Digamos popular, né? Famoso é outra história. É. Sempre participando, eu falei, nossa, você vai no programa. Ele falou, você quer? Eu vou te levar no programa. Falei, ah, eu fiquei pensando, ah, mas foi uma coisa assim que passou. Mas aí aparei, você teve o seu programa e você me trouxe no seu programa. Mas com certeza, eu jamais esqueço dos meus amigos verdadeiros, Isa. Isso cabe na palma de uma mão dos que eu tenho. E é isso. E aí, então, como a pergunta que você me perguntou, fez, me fez, né? Como eu cheguei a fazer salgados? É, porque ela faz, gente, umas tortinhas que, pelo amor de Deus, é a melhor torta do mundo. Vocês precisam provar essa tortinha dela de escarola, palmito e frango. São as melhores que existem no mundo. Não tô exagerando. Não estou exagerando. Tem segredo, ela já contou só pro meu tio, só ele que sabe. Tem um segredinho na massa. Mas é as melhores tortinhas. E a coxinha, a Bia tá aqui no suíter e ela já... Eu mal cheguei, ela provou, ela falou, nossa, que delícia, Alan. Sabe que a Bia nem almoçou hoje, né? É. E a gente tá gravando aqui, ela tá almoçando hoje no suíter, trabalhando lá e comendo suas coxinhas. E aí, me conta como que se desenvolveu essas delícias, enquanto eu como mais. Isso. Como eu falei, comecei com bolo, né? Eu comecei fazendo bolo, né? Meu primeiro bolo, acho minha cliente, tadinha. Meu bolo foi queimado. Eu entreguei. E aí, falei, e aí, ficou bom? Ela falou assim, ó, era muito boazinha. Ficou bem gostoso, mas da próxima vez não queima não, tá? Falei, meu Deus do céu. Bom, enfim, fui fazendo meus bolos. A gente vai subindo os degraus da vida, né? É, vai se aperfeiçoando. E aí, eu fui, aí o pessoal, ai, mas você não faz salgados? Naquela época, a minha, a minha, era pouca coisa que eu fazia. Você tá começando, você não faz dez bolos por dia? Você faz um na semana, um no mês. Você tá começando, as pessoas não te conhecem. E aí, como eu fazia pouco, né? Eu falei, vou aprender a fazer salgado. Queimei massa, joguei massa, ia pro note-anote. Mas você sabe, profissionalmente, até hoje acontece isso, isso. É normal a gente errar, né? E eu ia fazendo, não fazia. Eu falei, vou fazer, porque o pessoal quer, eu posso vender. E hoje, ela, vou falar uma coisa pra você. É o que eu vendo mais é salgado, certo? Você acredita? É porque é uma delícia, você faz muito bem feito. O seu tempero é bom, deve ser o tempero do Nordeste. Mas por que que hoje eu vendo mais salgado? Por quê? Porque hoje em dia, tem muita confeitaria. Eu tenho muitas amigas que tem, que nem a Angel, trabalha com bolo. Sim. Eu tenho a Sibeli, que é uma fofa, maravilhosa, que eu amo ela demais. Qualquer dúvida que eu tenho, eu pergunto pra ela. Sibeli, você sabe fazer tabu? Porque ela trabalha só com doces finos. Claro. Então, quando tem casamento, eu mando pra ela. E tem público pra todo mundo. Tem. Até a prova foi aí, ó. Na academia fizeram bolo pra mim de manhã da Angel e à noite fizeram da Isa. Então, tem público pra todo mundo, gente. Essa história de concorrência, para de querer concorrer tanto e soma mais, né? Fala assim, olha, o meu produto é bom? Eu vou ter os meus clientes. A Isa não fica preocupada com a concorrência. Não. Ela fica preocupada cada vez em fazer melhor. E cada vez, Isa, cada vez que eu como algo seu, tem emoção. Não sei te explicar. A minha mãe mesmo, quando nós viajamos agora pra Ilha Bela, eu levei, né? Você fez pra nós. A gente comeu aquilo no café da manhã. Sabe como você recebe um abraço? Sim. É quando a gente come o que você faz. Ai, que delícia. Isso é muito bom. Mas é isso que eu quero passar pras pessoas, Ala. A gente tem que passar amor. Você tem que fazer algo que você pensa assim. Se eu fosse comer, eu iria querer comer uma coisa ruim? Não. Eu quero comer uma coisa boa. Então, quando eu faço algo, eu faço como se fosse pra mim. Entendeu? Eu quero que as pessoas se sintam. Esse é o abraço que você falou. Sim. Se sinta bem, entendeu? Tem amor, né? É isso. Então, como eu tava falando que hoje em dia eu vendo mais salgado, não é porque meu bolo não é bom. É porque hoje tem muita gente boa que vende bolo, entendeu? Tem muita gente bolo. A Sibeli, que nem eu tava falando, o bolo dela é maravilhoso. Sim. Eu já comi o bolo dela e é maravilhoso. E ela é uma pessoa que é que nem eu também. Assim, ela não tem... Ela ensina. Se você precisa... Qualquer pessoa que precisa... Olha, você me ensina alguma coisa? Ela ensina, entendeu? Ela não tem medo essa da concorrência, entendeu? Tem outras também. Eu tenho muitas confeiteiras que são clientes minhas de salgados. Então, hoje eu vendo mais porque eu consigo... E elas passam pra mim também, viu? Porque quando alguém vai lá e pergunta... Ah, você não faz salgado? Não, eu não faço. Mas eu tenho quem faça. Aí me indica. E aí... E aí essas clientes... É um ciclo, né? É. E aí essas clientes delas... Tem anos que aparece muito pedido pra você. Você acaba... Né? Delegando pra outras pessoas. Sim. E assim vai. E é isso que é legal. Por isso que Deus prospera na sua vida. Porque você sempre abre porta pra outros. E é isso que o nível A sempre pregou aqui. A gente quer sempre ajudar as pessoas. Pra mim, gente, não importa se vem uma pessoa hiper famosa na mídia aqui na minha frente. Ou se vem uma pessoa que é humilde, que é simples. Mas também tem a sua carreira que não é famosa. O que eu quero passar no programa, Isa, é que as pessoas batalhem, que lutem. Tem muita gente depressiva. Eu mesmo trabalho com pessoas que estão passando por dificuldades na vida. e não sabem o que fazer. E de repente assiste uma entrevista sua e se empolga. Eu falo, por que eu não vou tentar fazer um bolo? Por que eu não vou tentar vender? Né? E salgado é um pouco mais difícil. Porque tem que acertar o ponto do sal. Tem gente que gosta de sal. Tem gente que não gosta. Você tem que saber o ponto certinho. E o bolo já é um pouco mais fácil, né? Digamos assim, porque agrada. Não é tanto, mas agrada. Porque, tipo, é doce. Agora, o salgado, Isa, se você fizer um salgado salgado, as pessoas não gostam. Se você fizer sem sal, não gosta. Você tem que saber o gosto do cliente. E imagina, se você for falar aqui na TV, quanto você tem de cliente, você fica aqui até semana que vem falando. É muita gente, né? É muita gente. Eu poderia, é porque meu celular tá lembrando, eu poderia te mostrar no meu WhatsApp, eu falo assim... De quanta gente? De quanta gente que eu tenho, né? E você acerta o sal certinho. Entendeu? Como você tava falando que é difícil, das pessoas depressivas e tudo, eu sempre falo, Ala, tudo na nossa vida, você tem que não desistir. A minha palavra é não desista. Não é fácil. Você sabe... Olha, dá até vontade de chorar, viu? De verdade. É, mas todo mundo que vem aqui chora, eu adoro que chora. Chora, por favor. Não, Ala, para com isso. Olha, foca em mim. Ela vai começar a chorar e se foca nela, Bia. Mas de verdade. Você sabe que quando eu comecei, porque eu trabalhava numa situação caetano, eu era balconista, e uma balconista ganha pouco, né? E aí o que eu fazia? Eu fazia trufas para vender. E aí eu vendia para os médicos, para as funcionárias lá dentro. Então foi daí também que começou. O pessoal começou a me conhecer daí, né? Dessa coisa. E aí eu lembro, Ala, que eu comprava essa revista, porque antes não tinha que internet, né? Ai, gente, desculpa. Pelo amor de Deus. Gente, ela está emocionada, porque ela está me vendo. Você está pegando a minha mão. Não, não é. Ela não é. Está emocionada de me ver, né? Não é. Ai, normal, gente. As pessoas vêm aqui e choram de me ver. Você vê? Não, deixa eu te falar. Fala, meu amor. E aí é tipo assim, eu... É muito linda a sua história. É muito linda. E eu comprava revistas, né? Para ver aqueles doces, bolos decorados, que não tinha internet na época. E aí eu via depoimento, o Valmir Rodrigues mesmo, quantas vezes ela lançava a capa de revista, que um ex-funcionário de metalúrgico, de metalúrgico, ele foi para a confeitaria. Então, a história dele é linda também. E eu via muitas histórias. E aí falava assim, eu nunca esqueço, eu não lembro agora, que era de Minas, a moça, falava assim, eu consegui comprar um carro com dinheiro da confeitaria. E aí eu falava assim, é mentira, porque eu trabalho tanto, eu não consigo nada com dinheiro de bolo. Eu pensava, né? Mas eu não desisti. E eu comprei meu carro com dinheiro do meu bolo, viu? Eu comprei. Depois que você se separou, houve uma separação do seu marido, você continuou, né, Isa? Continuei, entendeu? Batalhou, conquistou sua casa. E assim, o meu primeiro carro, o meu ex-marido me ajudou, entendeu? O meu primeiro carro. E assim, tipo assim, às vezes as pessoas falavam assim, Alan, tipo assim, você só tem... Ah, você só tem isso porque o seu ex-marido te deu. É, só que não, né? Mas as pessoas sabem o que eu passei do lado dele para conseguir? Não, eu nunca vou saber. Então, eu falei... Quando eu... Porque o meu cocinha, lembra? O meu cocinha... Lembro. Você contou hoje na aula. E eu falava dentro de mim, eu vou comprar meu carro com meu dinheiro. Com meu dinheiro. E eu consegui. E consegui. Eu consegui. Comprar um belo carro. Consegui comprar. E é uma das melhores confeiteiras que nós temos de doces e salgados. E eu sei que outros profissionais compram de você, inclusive. Né? Para colocar em bares, em lanchonetes. Hoje, assim, hoje eu não trabalho mais. Graças a Deus, Alain. Eu falo graças a Deus porque é assim. Aqui é muito cansativo. É muito cansativo. Mas eu tenho muito... Mas você atendeu muito, né? Muita lanchonete. Muito, muito. Esse ano foi o ano que eu parei, né? Que eu encerrei. Você só faz festa? Kit festa? Só festa. Bolo, salgado, só para festa, entendeu? Todos os tipos de festa, né, Isa? Qualquer festa. Tá. Qualquer festa. Não importa qual festa, né? Não é? Quer fazer a festa da família, vai lá. Vai lá e compra. Mas o que eu quero estar falando... Por que eu estou contando isso aqui? E a pessoa não pode desistir. As pessoas não vencem na vida, porque elas desistem. Qualquer obstáculo na vida, elas param. E não pode. Não pode. Você tem que cair, levanta. Cai, levanta. Quantas vezes eu não caí e eu falava assim... Eu vou procurar um emprego. Não está dando. Sabe? Assim, de você não ter dinheiro, às vezes, nem para comprar o material. Sim, exatamente. Porque você trabalhava e você tinha que pagar as contas. Você pagar água e luz, porque você não tiver água e luz em casa, você não trabalha. Não tem como. Não tem como. Não tem como nem sobreviver em casa, né? E muitas das vezes, eu já escutei das pessoas chegarem para mim, Alain, porque as pessoas também... Elas são muito de, tipo... Frias. Você tem um sonho e elas vão lá e sabe o que você vai pagar? Sim, são frias. Frias. E aí, eu escutei de pessoas falar assim... Trabalho, eu não vejo nada. Se eu fosse, eu arrumava um emprego. É melhor eu ir trabalhar de funcionária, porque para comer, a gente arruma em qualquer lugar. e aquilo me desmoronou. Isa, deixa eu só te contar uma coisa, né? Enquanto você se recupera. Nós que fizemos educação física, sabe o que eu ouço? Até hoje. Além de dar aula, você faz o quê? Além de dar aula de dança, você trabalha com o quê? E ninguém nem sonha, Isa, que eu conquistei uma vida, uma carreira de 27 anos lutando dia após dia, acordando com as galinhas, literalmente, indo dormir muito tarde para conquistar o que eu tenho hoje. E eu sou uma pessoa extremamente exigente, Isa. Gosto das coisas boas mesmo, gosto de viajar para outro país, gosto de conhecer as culturas, e eu conquistei tudo isso com o meu trabalho. Com isso que as pessoas falam assim, você, além de dar aula, trabalha com o quê? Entendeu? É mais ou menos igual você. Então, as pessoas não veem o seu trabalho, não viam, né? Hoje veem. Não viam o seu trabalho como algo que fosse sustentável para a sua família. E com o seu trabalho, o seu esforço, e a sua perseverança que você acabou de falar, você criou dois filhos, que são incríveis, que eu adoro eles. Você tem uma casa linda, você tem o seu próprio espaço de fazer os salgados, né? Você tem o seu carrão, você mesmo entrega, você mesmo faz, e é super difícil, gente, fazer massa de coxinha. Quem sabe? Não adianta a Isa pôr outra pessoa lá para ajudar ela. Tem que ser ela. Porque é a mão dela, é o jeitinho dela moldar, é mexer aquela panela, aquela massa dura, que a gente sabe. Então, quantas e quantas panelas de massa de coxinha para você chegar até aqui, né, Isa? Para você ter a sua casa própria, para você ter seu carro, para você ser uma confeiteira de nome, porque você, sim, é uma confeiteira de nome, senão você não estaria aqui. Eu não ia chamar, tipo, alguém... Eu chamo muitas pessoas que estão começando, mas eu quero que hoje o programa, as pessoas brasileiras, sejam inspiradoras. Eu quero que as pessoas vejam você, tem gente que está assistindo você agora, que está com uma vontade muito grande de querer dar o start, mas vai desistir, porque vai achar o primeiro obstáculo. E, assim, é bom você falar isso, Ala, de você dizer assim, ela faz sozinha. Eu já tive pessoas... Eu sei. Eu já tive funcionários para trabalhar, mas eu já escutei de pessoas falarem assim, ninguém para aqui, porque você é muito chata, só que, Ala, se você compra uma coxinha, você vai comprar uma coxinha da Isa. Você não vai... Ah, não, foi o minha funcionária que fez. Não, você quer saber... é da Isa. Você vai reclamar para mim. Isa não estava boa, então você tem que ser... Ainda mais alimento, não tem como. Então você tem que ser chata. E as pessoas que trabalharam com... Não é chata a palavra, é enérgica. As pessoas que trabalhavam comigo, eu sempre falei, gente, as pessoas não vão reclamar de vocês, elas vão reclamar para mim, se der alguma coisa errada. Porque são enérgicos também. Entendeu? Então, é assim, as pessoas às vezes falam que eu sou muito perfeccionista. Que bom. Sabe? Isso aí não é ruim. Mas porque eu quero dar o meu melhor para as pessoas. Porque se você faz... Ala, difícil... Ala, eu tenho o meu primeiro cliente, que é cliente até hoje. Até hoje, meu primeiro cliente. Eu viajei para Pernambuco, ele ligou para mim, falei, não vou estar aí. Você estava fora, eu também queria comprar tortinha, você estava viajando. Eu voltei, ele falou, mas dia 29 você está? Eu falei, você sabe que teve a festa da Mari, da Marislane, e você estava viajando, né? E a gente desesperado, quem que vai fazer o bolo da Marislane, gente? Quem que vai fazer? Porque a Isa não está, né? E a gente estava tentando lá ver, nem sei o que aconteceu, não lembro. Ah, fui eu que fiz o bolo da... Gente, porque é assim, de vez em quando eu me meto, é a besta de querer fazer bolo, né? Mas nunca ia ser o bolo da Isa. Aí eu fiz um negócio, sabe, só por sangue de Jesus para me ajudar, entendeu? Né, Mari? Você que está assistindo o programa, e todo mundo do grupo que está assistindo, do nosso grupo do Outfit, ah, estava bom, não estava? O bolo prestígio que eu fiz, mas olha, gente, vocês não sabem. Posso contar? Pode, pode. Posso mesmo? Claro. Gente, eu comprei... Eu comprei massa de caixinha pronta. Gente, eu não sabia fazer a massa do bolo. Aí eu comprei, aí era só por ovo, manteiga, e batei, aí pus no forno, o Márcio falou, não deixa muito, porque esses bolos, eles ressecam muito rápido. Então, eu falei assim, eu vou pôr no forno, você fica de olho, Isa, quando eu tirei já estava duro o negócio. Deus do céu, joga Guaraná nisso daí para... Guaraná, tá, gente? Guaraná. Joga para molhar isso daí, mas você sabe que no final deu certo, mas não era o bolo da Isa. Não adianta. É a mesma coisa, eu falto, a Marislane vai dar minha aula, aula maravilhosa, não é aula do Alan. A Marislane falta, lá na academia dela, vai uma menina da aula, não é aula da Marislane. E assim vai, nós, as pessoas falam assim, todos nós somos substituíveis, somos, nós somos substituíveis, mas fazer o que a gente faz do nosso jeito, Isa, fazer o que eu fiz por São Caetano do Sul durante nove anos, no projeto de Zumba, ninguém faz. Meu amor. Ninguém fez. E ninguém vai conseguir fazer. Não. Porque assim, não é que eu estou desafiando e nem estou levantando a bandeira que eu sou o melhor, é que eu pus muito amor no que eu fiz. Eu fiz muito, muito trabalho gratuito na cidade para conquistar um público fiel. Eu conquistei a cidade, essa popularidade que vocês dizem que eu tenho, foi graças a isso, eu ganhei um programa de TV graças a isso, porque eu colocava amor, tudo que você coloca amor no que você faz, vai prosperar. E aí começou aquela multidão de gente fazendo a minha aula e eu falava, meu, como que pode? Tem 500 pessoas nessa quadra, essas mães, tal, depois os relatos, né? Os relatos, olha, eu fui curada da depressão, ela não estava em depressão, eu perdi meu filho, teve uma história de uma mãe que perdeu o filho afogado, e ela não conseguia se libertar daquilo, não saia de casa. Ela começou um dia, alguém levou ela na minha aula, ela me contou, a gente chora junto, emoção, sabe? Então, o ser humano é pura emoção. O que nós precisamos? Estender mais as mãos um para os outros. Você sabe, Ala, que agora você falando isso, eu lembrei de uma coisa que hoje eu faço, que também sou criticada por isso. A minha vida inteira, eu sempre falava assim, meu Deus, eu queria poder ajudar as pessoas, eu queria ter condições de poder ajudar, eu queria fazer algo para alguém para ajudar. E foi aí quando começou o WhatsApp, né? E aí, eu criei um grupo que era para a gente se ajudar nesse grupo, só que nesse grupo que a gente que estava ali, eu recebia muita crítica, ali, sabe? Daquilo que eu queria, o que eu mostrava, e na verdade, eu queria o quê? Vamos fazer uma comidinha mais light para a gente comer, para um ajudar a outra, né? Vamos fazer caminhada, que eu sei o quanto é bom a atividade física, que hoje eu vou para a academia, não é só por estética, eu vou... Você estava tentando incentivar as pessoas. E aí, eu era muito criticada. Aí, veio o Instagram, né? Eu comecei a ver umas pessoas que faziam umas coisas que eu achava legal no Instagram. Falei, eu posso fazer isso também. E aí, eu fui para o Instagram, né? E aí, começaram as críticas de novo. Só que eu não paro, por que eu não paro? Porque, do mesmo jeito que nem você fala, que as pessoas vão te falar nas suas aulas, que tiraram da depressão, que ajudaram elas. Hoje, eu escuto de pessoas que dizem assim, como você me faz bem, como é bom ver você, me dar força. Nossa, hoje você... Mas eu mesmo sou um que falo, não sou? É. Hoje, hoje você falou algo que parece que você estava falando para mim, como é bom. outros falam assim, de manhã eu vou olhar para ver se você postou alguma coisa. Eu me divirto. É gostoso, Isa. Eu dou risada com você, entendeu? Então, por mais crítica que eu tenho, e aí, muitas das vezes, Arla, eu tenho pessoas que eu não conheço. Eu tenho uma senhorinha que mora no Morumbi. Eu acho que é... Sua fã. Nossa, você precisa ver. Assim, dá medo, porque você fica pensando, será que é uma senhorinha mesmo que está do outro lado? Porque você não sabe, você não conhece. Claro que é. São pessoas que são só fãs, porque o que você posta é a vida do cotidiano de um ser humano normal. sabe ali a rua que você morava, Tapajós, né? Eu tenho uma cliente ali, e elas são duas senhoras, né? E ela fala assim, Isa, você faz companhia para mim. Eu, eu, você, porque são só elas duas, então você faz companhia para mim. Então assim, às vezes eu penso em parar de falar, fazer aquelas besteiras que muita gente diz que é besteira, né? Besteira você quer dizer, né? Coisas que não tem. Não, você posta o seu dia a dia, o seu cotidiano, de uma vida normal. As pessoas no Instagram, é uma mentira, Isa. Instagram é uma mentira. As pessoas só postam viagens, comidas caras, e não sei o que, e não sei o que e tal. Hoje em dia, eu uso o Instagram como método de trabalho, sou um influenciador, e eu sei que o meu público que me assiste, se estão lá me seguindo, é porque querem, sabe que a Juliana Flores é a melhor floricultura, sabe? Sabe que a Patriana é a melhor incorporadora, sabe que a Didio Pizza é a melhor pizza, e sabe que a Isa, doces e salgados, é o melhor doce e salgados, o melhor bolo, o melhor salgados. Então, eu não vou ficar postando coisa lá, assim, pra me exibir, sabe? Por exemplo, assim, ó, é, ai, hoje eu comprei, não sei o que, tal, não sei o que, o dia inteiro, tem gente que fica o dia inteiro, né? Você não, você faz uma coisa mais simples, uma vida, um cotidiano, simples. É simples. Se você tem uma comida, eu, quantas e quantas vezes, eu já assisti seu story com fome, Isa? Ah, eu quero fazer uma reclamação aqui nesse podcast, gente, já assisti o story dela com fome, ela comendo comida gostosa, que ela faz comida gostosa, e eu ficava com fome, eu não tava lá pra comer, mas deixa ela, que da próxima vez eu pego o carro e vou lá. Pode ir. É que ela faz o story, posta depois, viu, gente? Não é na hora, não. Porque vai que a pessoa chega e não tem mais, né? É isso. Não, mas deixa eu postar. Com isso que você faça, por favor, continue fazendo, porque você realmente é uma inspiração, e nesse, uma vez por mês, nós vamos receber uma brasileira que venceu, né? Agora, para o Dia das Mães, eu vou trazer a minha mãe aqui, vou tentar convencer a minha mãe, porque minha mãe tem uma história de vida incrível também. Você sabe, deixa eu só concluir aqui uma história, você falando em vencer. às vezes eu escutava, às vezes, porque as pessoas acham também que vencer, Alan, é você ter um carrão, ter uma mansão, sabe? Ter coisas de luxo. Isso é vencer na vida. E eu escutava muito isso. E eu achei bom que um cara, um ex-patrão do meu filho, o Gabriel, ele falando, né? Ah, porque minha mãe, era para minha mãe ser isso, ser aquilo. Sabe o que ele falou para ele? Japonês, porque japonês são as pessoas inteligentes, né? Ela falou, Gabriel, a sua mãe já venceu, porque a pessoa ficar mais de 10 anos, ficar com os mesmos clientes, e se manter mais de 10 anos, ela venceu. E é verdade. Quantas empresas não abrem? Quantas pessoas não viram empreendedor? E agradar o ser humano é difícil. Né? Agradar diariamente, né? Eu passo por isso hoje na academia, você é a prova disso. Você imagina você segurar uma turma todo santo dia de manhã, todo santo dia à noite. Não é? Tem que ter muita carisma, tem que fazer elas rirem, tem que... E eu faço espontâneas, eu faço porque eu gosto, você sabe disso. Eu sei disso. Mas, porque eu tenho amor, a minha profissão. Eu não vou pelo dinheiro, eu vou pelo que eu amo. Então, e assim, que nem você, a gente sabe o quanto você é amado quem tá por fora, que você escuta. Porque as pessoas falam, porque é onde eu vou, as pessoas, ou se eu... Ai, você faz com ele, nossa, eu amo ele, ai, que não sei, porque tem muita gente que te ama. E assim, eles vão, né? Eles contrabalanceiam os que me odeiam. Mas é assim, a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Eu sou uma pessoa que também tem um gênio super difícil, porque eu sou pisciano, gente, e as pessoas conotam, até a gente vai fazer uma brincadeira aqui de signos qualquer dia pra vocês, mas as pessoas conotam os piscianos sonhadores, que não prestam atenção em nada e tal. Só que eu tenho... eu sou ascendente de gêmeos com a minha mãe, né? Então eu percebo que é assim, eu sou extremamente exigente no meu trabalho, eu sou muito chato quando eu, por exemplo, como eu... Vou te dar um exemplo, né? Quando eu ensino algo pra alguém, mil vezes eu já ensinei aquilo e a pessoa continua fazendo errado. Parece que aquilo ali não entra na minha cabeça. E não é arrogância. Aquilo ali é falta de querer aprender. Porque se eu for na sua casa e você me ensinar a fazer duas vezes o mesmo bolo, o terceiro eu vou ter que saber fazer. Entendeu? Não é assim o Masterchef? Não é assim a nossa vida? Então são coisas que me deixam bem magoado isso. E por isso, Isa, eu resolvi cortar muita gente na minha vida. Você sabe disso. Mas você sabe que não existe isso. Ah, eu não sei fazer. Você não quer aprender. Você não quer fazer. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. E falando o que você falando aí, tem que as pessoas que te amam combate as que te odeiam, né? Você sabe a historinha da cobra e do vagalume, né? Sim. Que o vagalume, o vagalume olha pra cobra e diz assim, por que você quer me comer se eu não faço parte da sua cadeia alimentar? Ah, porque brilha, né? Porque seu brilho me ofusca. E é isso, Ala. Quando alguém te criticar, te critica muito... As cobras. É porque tá dando certo. Sim. É que nem diz aquele ditado, né? É prego. Prego que se destaca leva martelada. Entendeu? Então é isso. Antes eu chorava. Que nem hoje eu chorei. Eu chorei aqui de tipo assim, ó, venci. Porque você lembrou da sua história. É, né? Mas essa é a intenção. Não é que eu não tô me victimizando aqui chorando de jeito nenhum. A intenção do nosso programa é assim também, né? Entendeu? Eu recebi o Newton da Sully Nogueira e ele contando da história dela. Ele também se emocionou. E eu acho a emoção uma coisa incrível. É um dos sentimentos mais lindos que nós temos, Isa. É o mais verdadeiro, a emoção. Quando você põe pra fora, quando você faz uma retura da sua vida e você fala, poxa vida, eu passei por poucas e boas, mas eu tô aqui, ó. Eu tô... Ainda que eu ainda não seja milionária nem rica, mas não tá me faltando. Eu tô aqui, eu tô fazendo academia, eu tô me cuidando, eu tô lutando, eu estou vivendo. Tem pessoas, Isa, que sobrevivem. Sobrevivem. E você sabe que eu tava em Cabo Frio esse final de semana que passou? Eu li uma mensagem que tava escrito na parede assim, ó. Pra você... Isso você leva pra você, tá? Só vou tentar lembrar, viu, gente? Que às vezes eu venho... O pisciano vem, né? Mas é mais ou menos assim, ó. É... Eu faço o que eu amo pra você continuar amando o que eu faço. Lindo, lindo. Então, é a sua cara isso, Isa. É a sua cara. Você faz o que você ama pras pessoas continuarem amando o que você faz. Então, essa coxinha, quando a gente come, tem sentimento, tem abraço, tem afeto. E é isso que você passa pras pessoas. Então, eu quero que hoje o programa seja registrado dessa maneira. A gente tá chegando ao final, tem que fazer um bate-bola com você, claro, né? E eu quero que você que tá assistindo a gente pode, de olho fechado, fazer as encomendas da Isa. O programa não é pra merchan, é pra contar histórias de brasileiras. Até tem uma amiga minha que tá passando por racismo na cidade. Ela vai vir aqui contar o que que tá acontecendo. Eu vou dar esse espaço pra ela. e você deve saber porque foi colocado no grupo, né? E ela já me inscreveu e tava sem celular, mas agora eu já vou entrar em contato com ela. Gente, chega de maltratar o próximo. Vamos estender mais um pouco a mão. Eu tava até conversando com a Isa, eu tava olhando o celular. Vocês sabem que a gente teve uma catástrofe, né? Nesses dias. E a gente tá precisando de muita ajuda, né? SOS e Rio Grande do Sul. E eles deixaram um pix aqui que eu quero... Nem tava combinado isso aqui com a Bia. Nem pedi pra ela pôr no GC, mas eu vou falar bem devagar pra você que tá assistindo no YouTube voltar e tentar ajudar. Faça a sua parte, tá? Eu já fiz a minha. Vou fazer mais um pouco porque eles estão precisando... Isa. É lamentável o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, como o programa tá indo pro ar hoje, terça-feira, então assistam. Quem tá assistindo a reprise, por favor, ajudem. O pix é super, é do governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, é uma chave de pix de CNPJ. A instituição é Ban Rio Sul e a chave é o CNPJ 92.958.800.000.000 ao contrário tracinho 38. Eu vou repetir, tá? Ó, CNPJ pra ajudar a Rio Grande do Sul por favor, ajudem. 92.958.800.000 ao contrário tracinho 38. Faça sua doação, gente Nem que for dois reais Nem que for um real Se a gente tiver o Brasil inteiro doando um real A gente salva pelo menos uma parte Do que aconteceu com o Rio Grande do Sul Que está em estado lamentável E os grandes artistas Eles já estão se manifestando Mas nós que somos pequenininhos Se você tem cinco reais e pode fazer esse Pix Vai lá e faz O seu cinco Com mais cinco de cinco mil pessoas Vai ajudar essas pessoas Ontem eu terminei a aula falando Sintam-se privilegiados de estarem aqui De a gente não sofrer catástrofes Aqui na nossa cidade Porque vira e mexe está acontecendo uma coisa ruim E aí é a hora De o ser humano estender uma mão Um para o outro Mas tem mais alguma coisa para falar? Eu vou só concluir uma coisa aqui Rapidinho Para as pessoas que estão começando agora Que estão empreendendo Dê o seu melhor Faça o melhor Ah, mas eu não vou ganhar muito Você pode não ganhar hoje Mas amanhã você ganha Entendeu? Então, dê o seu melhor Faça com o melhor material Procure o melhor material Ah, mas se eu comprar farinha e tal Eu não vou ganhar dinheiro Você pode não ganhar dinheiro hoje Mas amanhã você ganha Dê o seu melhor Sabe por quê? Porque as pessoas que comerem um salgado Um bolo Que não é de boa qualidade Ela não vai voltar Então você vai ganhar só uma vez E você fazendo com o melhor produto Aquele cliente vai voltar E vai indicar outros E você vai poder colocar o seu preço E é isso Que linda Que legal Que visão de empreendedora Olha, gente Levem essa dica para casa Compartilhem esse programa aqui no YouTube Tá bom? Quem estiver assistindo pelo YouTube E pela televisão A gente tem bastante audiência Na TV, claro Assista pelo YouTube também Lá você consegue conversar com a Isa Ela vai entrar lá Depois no YouTube Ela vai responder perguntas Você vai ver quantas elogios Quantas coisas Quantas pessoas que te conhecem Vão entrar lá É muito legal O YouTube é muito gostoso Da gente se comunicar Tá, gente? A TV não tem como, né? Porque é Ibope Então não tem como a gente saber Mas o YouTube está crescendo cada vez mais Da TV São Caetano Então entre daí TV São Caetano Clica lá em inscrever Depois você clica no sininho Para ativar as notificações Da nossa programação E também o nível A Vai ao ar Todas as terças-feiras Às 22 horas É em ponto Não tem como errar Tá? E aí, gente O que acontece? Nessa nova série Do nível A Isa Eu vou te fazer Vou te falar uma palavra E você tem que responder outra Nível A Por exemplo, assim Uma coisa Que for Normal para você Você vai dar uma incrementada Você vai pôr um chantilly Em cima Desse bolo Entendeu? Vou te dar um bolo simples E você vai colocar um recheio Uma coisa gostosa Em cima Na resposta Tá Não pode ser uma resposta mecânica Eita, nós Combinado? Combinado Então começando, gente Nosso bate-bola para encerrar Porque a Bia já falou Ah, lá Encerramos Já estourou Amor Amor Deus Ah, Deus é amor Deus é amor Ódio Ódio Eu tenho das pessoas Que não perdoa Hum Esse eu tenho ódio Mas você sente Esse sentimento Ódio Você acha que ele existe? É o oposto do amor? Sim, claro Todo mundo tem Amor e ódio Só que o ódio Você não pode deixar crescer Você acha que o ódio Ele é momentâneo? Para algumas pessoas sim Para outras não Eu também concordo Então por isso que eu acho Que eu tenho ódio De pessoas que não perdoam É Então é isso Obrigado por você falar isso Eu queria muito que uma pessoa Visse isso E entendesse Que eu já perdoei, né? Pois é Enfim Deus É Deus é tudo, né? Deus é a base de tudo Se você não tiver Deus Você não é nada Você acredita em pessoas Que não acreditam em Deus? Assim Que falam que são ateus? Acredito que tem pessoas Que é assim Porque eu já vi pessoas De eu querer falar de Deus E ela falou assim Eu não acredito em Deus Sim Eu já recebi Aqui no nível A Entendeu? Eu não acredito em Deus Mas aí é uma questão Pessoal Pessoal De cada um, né? E a gente tem que respeitar Sim Cada um Cada um A parte do respeito É Vida pra você Vida Ai meu Deus Como eu posso dizer vida? Sua vida A minha Alegria Ai que bom Que palavra legal Alegria Porque assim Se você não tiver alegria Você não tem vida Então você tem que ser feliz Ser alegre Acho que a base da vida É alegria Um sonho Ver meus filhos bem Esse é meu sonho É, mãezona É Ver meus filhos bem Bem sucedido Sabe? Porque assim Eu vibro com cada conquista deles Então meu sonho é esse Ver meus filhos bem E automaticamente você já vai estar feliz Sim Né? É Um futuro O que você espera? Futuro Ensinar pessoas Ai que bom Ajudar pessoas Isso você já faz É, mas eu quero ajudar mais É só seguir você Qual que é o seu? Arroba, arroba Arroba Isa Doces e Salgados É só seguir Arroba Isa Doces e Salgados Você já vai ver Ela ensinando pessoas Todo dia Ela faz os stories lá A vida da Isa Uma vida simples Mas ao mesmo tempo Tão gostoso de assistir Eu adoro Eu sou seu fã Ai obrigada Eu também sou seu fã A gente toca A gente toca É É que nem você sempre fala Uma estrela conhece outra Reconhece outra É Família pra você Gente, deixa eu falar uma coisa Eu sei que tá estourado, né Mas uma vez O Alan Você me falou Lá na outra emissora Isa Quem vencer primeiro Vai ajudar Ó Eu tô lembrada, viu É verdade Então quem vencer primeiro Vai ajudar o outro Mas é o que eu penso Isa Mas a gente já venceu, né A gente só quer um pouquinho mais A gente quer ter uma Uma velhice tranquila É isso que a gente quer Claro Quando a gente ficar velhinho Quando a gente gosta das pessoas Que nem Eu vou tirar sempre da minha mãe Aproveitar que nós estamos No mês do dia das mães A minha mãe queria tanto Tanto, tanto, tanto Uma coisa material Que ela precisa pra trabalhar E que Ela não conseguiu Né Durante essa carreira De tanto trabalho Que agora eu consegui eu ter E eu consegui Ofertar a ela Então Eu venci primeiro E ajudei ela Mas quem me ganha Mas quantas e quantas vezes A minha mãe já não venceu E me ajudou Entende? É É isso que eu quero Que as pessoas entendam É isso que eu quero Que as pessoas Levem pra casa E vamos lá Tá acabando, hein, gente Dinheiro pra você, Isa O que que é? Dinheiro Se você souber lidar com ele É muito bom Mas você tem que saber Lidar com o dinheiro Sim Se não Você acha que o dinheiro Por exemplo Traz a cura De uma doença fatal? Não Não Então não é tudo, né? Não é tudo Não é tudo Dinheiro é bom Se você souber lidar com ele Que bom Eu sempre tento pregar isso Pras pessoas Dinheiro não é tudo Não é tudo Eu tenho amigos Que falam assim É, mas ajuda, né? Ajuda Ajuda Só que É como eu tô falando Você só muda de hospital Você deixa de morrer Sim Mas se você não souber lidar com ele O dinheiro às vezes até Agora Uma pergunta, gente Vamos ver a resposta dela, hein? Ui, meu Deus Alan O que eu sou pra você? Alan É Uma pessoa Ai, meu Deus O que eu posso dizer? Nunca fiz essa pergunta pra ninguém Mas eu sei Você sabe por que eu tô te falando isso O Alan Eu falo Que ele Hoje Faz parte do meu sucesso É isso Eu poderia falar muita coisa Mas eu vou resumir Em uma coisa só Hoje você faz parte Do meu sucesso Que bom, Isa É isso De te ajudar Um pouquinho que seja, né? Outro dia você me deu um depoimento Pelo WhatsApp Que eu fiquei tão feliz Eu coloquei pra sala inteira Eu vi Você do nada Se acordou de manhã Acho que você tava inspirada Eu tava indo fazer uma entrega E aí você falou Nossa, eu tô muito feliz Porque foi através daquele evento Na sua festa Que me conheceram E eu tô indo fazer uma entrega Aí eu falei Olha, vocês tão vendo? O que é gratidão? A gratidão, Isa É a base da vida É Gratidão Gratidão a Deus Gratidão à nossa saúde Gratidão à nossa família A nossos amigos Quando você é grata A tudo que você tem Automaticamente Deus e o universo Vai te recompensar Então que bom Que você é grata Porque eu tive muitas pessoas Na minha vida Muitas pessoas Que foram ingratas Sabe o que acontece, Ana? É que assim Todo mundo tem defeito Todo mundo tem defeito Mas as pessoas Têm que aprender uma coisa Coloca o defeito de lado E olha a qualidade da pessoa Eu faço isso Você acha que só tem pessoas boas Na minha vida? Não Mas eu olho O que a pessoa fez De bom na minha vida Entendeu? E eu vou sempre olhar Para aquela coisa boa Porque perfeição não existe Não existe ninguém perfeito Agora Falando nisso Só para a gente Terminar, gente Terminamos já, tá? Isa por Isa Quem é essa mulher? Uma palavra Feliz E guerreira Posso complementar? Duas palavras Feliz e guerreira Eu amo a Isa Ela sabe disso Isso é um amor eterno Isso aqui é para a vida toda Isa Com certeza Para a vida toda Você pode ir para Pernambuco Que eu vou atrás de você Eu vou para Nova York Você vai atrás de mim E não importa Onde a gente estiver A gente sempre vai ter Essa conexão Estou muito feliz Por isso que você aceitou Vir aqui no podcast Do nível A Da TV São Caetano Porque eu quero que venham Mulheres guerreiras Mulheres que passam Essa vontade Que você tem Para quem está em casa Assistindo Tá bom? Então muito obrigado Quantas vezes Você me chamar Eu vou estar aqui A sua participação Hoje foi incrível Eu espero que todo mundo Que esteja assistindo Da academia Seus amigos O pessoal lá de Pernambuco Eu quero que todo mundo Reflita nessa entrevista de hoje E saia assim com a mente Poxa Eu não vou desistir Resumindo a nossa entrevista Não desista Não desista É isso E agora a gente vai olhar Para aquela câmera lá Mandar um beijo Para a Bia Agradecer a nossa produção Vou continuar Comendo a minha coxinha E a gente volta No próximo programa Nível A Com muito mais Pessoas incríveis Como a Isa Tchau Tchau